Para e Provei Bateu a saudade Bateu restemida a mais Já ganhei o teu abraço Que há muito tempo eu queria Já ganhei o teu abraço Que há muito tempo eu queria Saudade do teu cheirinho Que me lembra e me arrepia Saudade do teu cheirinho Que me lembra e me arrepia Mas tenho que ficar quieto Cantar de bico calado Mas tenho que ficar quieto Cantar de bico calado Porque se pensar muito alto Tu sabes que isto é pecado Porque se pensar muito alto Tu sabes que isto é pecado Para e Provei Já me bateu a saudade Bateu restemida a mais Já me bateu a saudade Bateu restemida a mais Dançando sentiu embalo Deste seu corpo moreno Deste seu corpo moreno Quero mais que Deus me mate Com doce desse veneno Quero mais que Deus me mate Com doce desse veneno Pareco bem gostei Isso aqui tá bom demais Pareco bem gostei Isso aqui tá bom demais Já me bateu a saudade Bateu restemida a mais Já me bateu a saudade Bateu restemida a mais Pareco bem gostei Isso aqui tá bom demais Pareco bem gostei Isso aqui tá bom demais Já me bateu a saudade Bateu restemida a mais Já me bateu a saudade Bateu restemida a mais Opa! Eu tô doidinho, tô maluco por você Eu tô maluco para ver você mexer Eu tô maluco pra dançar agarradinho No seu corpo paradinho te fazendo enlouquecer Eu tô doidinho, tô maluco por você Eu tô maluco para ver você mexer Eu tô maluco pra dançar agarradinho No seu corpo suadinho te fazendo enlouquecer Quero ver você mexer Mexe morena, dance comigo este shot que eu fiz pra você Quero ver você mexer Mexe morena, dance comigo este shot que eu fiz pra você Conjunto toca cheio de animação E a moçana vai pro meio do salão Eu quero ver todo mundo na folia Dançando o shot animado até clarear o dia Eu quero ver todo mundo na folia Dançando o shot animado até clarear o dia Quero ver você mexer Mexe morena, dance comigo este shot que eu fiz pra você Quero ver você mexer Mexe morena, dance comigo este shot que eu fiz pra você Eu tô doidinho, tô maluco por você Eu tô maluco pra ver você mexer Eu tô maluco pra dançar agarradinho No seu corpo coladinho te fazendo enlouquecer Eu tô doidinho, tô maluco por você Eu tô maluco pra ver você mexer Eu tô maluco pra dançar agarradinho No seu corpo suadinho te fazendo enlouquecer Quero ver você mexer Mexe morena, dance comigo este shot que eu fiz pra você Quero ver você mexer Mexe morena, dance comigo este shot que eu fiz pra você Quero ver você mexer Conjunto toca cheio de animação E a moçada vai pro meio do salão Eu quero ver todo mundo na folia Dançando o shot animado até clarear o dia Eu quero ver todo mundo na folia Dançando o shot animado até clarear o dia Quero ver você mexer Mexe morena, dance comigo este shot que eu fiz pra você Quero ver você mexer Mexe morena, dance comigo este shot que eu fiz pra você Quero ver você mexer Mexe morena, dance comigo este shot que eu fiz pra você Quero ver você mexer Mexe morena, dance comigo este shot que eu fiz pra você Quero ver você mexer Mexe morena, dance comigo este shot que eu fiz pra você Quero ver você mexer E é isso aí moçada Essa é a história que aconteceu no sítio da minha vizinha A briga do Tucano e da Pombinha Segura aí O sítio da minha vizinha Tinha um lindo Tucano Ele era invocado E vivia só brigando Até que um dia encontrou Uma baita de uma roupa Muito brava e atrevida Que tirava muita onda Eles dois se encontraram E a culpa começou Só vi apenas voando E a poeira levantou Vamos juntos separar Tudo terminou em paz Minha vizinha com uma pombinha E eu cutucano atrás Ela veio com uma pombinha E eu cutucano atrás Cutucano, cutucano Cutucano atrás Ela veio com uma pombinha E eu cutucano atrás O sítio da minha vizinha O sítio da minha vizinha Tinha um lindo Tucano Ele era invocado E vivia só brigando Até que um dia encontrou Uma baita de uma roupa Muito brava e atrevida Que tirava muita onda Eles dois se encontraram E a culpa começou Só vi apenas voando E a poeira levantou Vamos juntos separar Tudo terminou em paz Minha vizinha com uma pombinha E eu cutucano atrás Ela veio com uma pombinha E eu cutucano atrás Cutucano, cutucano Cutucano, cutucano Cutucano atrás Ela veio com uma pombinha E eu cutucano atrás Cutucano, cutucano Cutucano atrás Ela veio com uma pombinha E eu cutucano atrás O que é isso? Eu quero sentir seu corpo suado, seu jeitinho assanhado, acendendo minha paixão Sua boca tem o doce do pecado, me deixa enfeitiçado, explodindo o coração Vem matar o meu desejo, vem aqui me dar um beijo Me abraça com carinho, com jeitinho assanhado, do meu corpo coladinho Vem aqui me dar um beijo, vem matar o meu desejo Me abraça com carinho, com jeitinho assanhado, do meu corpo coladinho Ela passa na minha rua, querendo me conquistar Com uma saia curtinha, mostrando a calcinha pra me provocar Eu fico louco de prazer, ela quer me enlouquecer Me abraça com carinho, com jeitinho assanhado, do meu corpo coladinho Eu fico louco de prazer, ela quer me enlouquecer Me abraça com carinho, com jeitinho assanhado, do meu corpo coladinho Eu quero sentir seu corpo voado, seu jeitinho assanhado Acendendo minha paixão, sua boca tem o doce do pecado Me deixa enfeitiçado, explodindo o coração Vem matar o meu desejo, vem aqui me dar um beijo Me abraça com carinho, com jeitinho assanhado, do meu corpo coladinho Vem matar o meu desejo, vem aqui me dar um beijo Me abraça com carinho, com jeitinho assanhado, do meu corpo coladinho Ela passa na minha rua, querendo me conquistar Com uma saia curtinha, mostrando a calcinha, pra me provocar Eu fico louco de prazer, ela quer me enlouquecer Me abraça com carinho, com jeitinho assanhado, do meu corpo coladinho Eu fico louco de prazer, ela quer me enlouquecer Me abraça com carinho, com jeitinho assanhado, do meu corpo coladinho Eu fico louco de prazer, ela quer me enlouquecer Me abraça com carinho, com jeitinho assanhado, do meu corpo coladinho Eu fico louco de prazer, ela quer me enlouquecer Me abraça com carinho, com jeitinho assanhado, do meu corpo coladinho Mexe, remeche, remeche, que eu quero ver esse forró, tá tão gostoso, danço até amanhecer Mexe, remeche, remeche, que eu quero ver esse forró, tá tão gostoso, danço até amanhecer Vou arrastar pé, para poder ficar bom, tem que ter mulher bonita, dançando no salão Os homens ficam agitados, animados, dançando e se remexendo, assim gostoso, porrazão Mexe, remeche, remeche, que eu quero ver esse forró, tá tão gostoso, danço até amanhecer Mexe, remexe, remexe, eu quero ver E se flota tão gostoso, eu danço até amanhecer Quando eu chego, vou entrando para dentro do salão Eu fico até admirado, que tem gente de montão Eu toco na sanfona, um shot e um valeirão E a galera vai da Sony, requebrando até o chão Mexe, remexe, remexe, eu quero ver E se flota tão gostoso, eu danço até amanhecer Mexe, remexe, remexe, eu quero ver E se flota tão gostoso, eu danço até amanhecer Mexe, remexe, remexe, eu quero ver E se flota tão gostoso, eu danço até amanhecer Mexe, remexe, remexe, eu quero ver E se flota tão gostoso, eu danço até amanhecer O arrasta-pé para poder ficar bom Tem que ter mulher bonita dançando no salão Os homens ficam agitados, animados, dançando e se remexendo esse gostoso porrazão Mexe, remexe, remexe, eu quero ver esse fota tão gostoso, danço até amanhecer Mexe, remexe, remexe, eu quero ver esse fota tão gostoso, danço até amanhecer Quando eu chego vou entrando para dentro do salão, eu fico até admirado que tem gente de montão Eu toco na sanfona um chote e um badeirão, e a galera vai dançando e requebrando até o chão Mexe, remexe, remexe, eu quero ver esse fota tão gostoso, danço até amanhecer Mexe, remexe, remexe, eu quero ver esse fota tão gostoso, danço até amanhecer Quando eu chego vou entrando para dentro do salão, eu fico até admirado que tem gente de montão Eu toco na sanfona um chote e um badeirão, e a galera vai dançando e requebrando até o chão Mexe, remexe, remexe, que eu quero ver esse fota tão gostoso, danço até amanhecer Mexe, remexe, remexe, eu quero ver esse fota tão gostoso, danço até amanhecer Mexe, remexe, remexe, eu quero ver esse fota tão gostoso, danço até amanhecer Mexe, remexe, remexe, eu quero ver esse forró tá tão gostoso, eu danço até amanhecer Eu peguei uma morena e fui pro meio do salão, arrastava que nem cobra, girava igual um peão De repente eu parei e ela me puxou num passo, desimi igual boneco quase arrancando meu braço Ai, ai morena, vamos parar de dançar, se eu ficar mais um minuto você pode me matar E a morena só falava, calma aí ô seu João, que daqui a meia hora vamos sair do salão Ligue agora e contrate o show do Fabrício, 277561160 ou 277562588, Barra de São Francisco, Espírito Santo E o conjunto sapecou, outra música em seguida, ai, 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 meu Deus do céu, quem disse isso é vida Eu dancei, foi muito tempo e ela não falava nada, quando olhei para o relógio já era de madrugada Ai, ai, ai morena, vamos parar de dançar, se eu ficar mais um minuto você pode me matar E a morena só falava, calma aí ô seu João, que daqui a meia hora vamos sair do salão E a morena não largava nem que caia descarta, meu companheiro E o Fabrício sapecou, outra música em seguida, ai, 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 meu Deus do céu, quem disse que isso é vida Eu dancei, foi muito tempo e ela não falava nada, quando olhei para o relógio já era de madrugada Ai, ai, morena, vamos parar de dançar, se eu ficar mais um minuto você pode me matar E a morena só falava, calma aí ô seu João, que daqui a meia hora vamos sair do salão Desse jeito tu me mata, morena E a morena só falava, calma aí ô seu João, que daqui a meia hora vamos sair do salão E a morena só falava, calma aí ô seu João, que daqui a meia hora vamos sair do salão Gruda, gruda na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca, fasterzinho faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca, bruda na cintura da moleca, fasterzinho faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, rala, tchan, rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala, tchan, rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Mexi pra cá, mexi pra lá, eu quero ver o seu biguinho suar Mexi pra cá, mexi pra lá É só no sapatinho até o dia glarear Mexi pra cá, mexi pra lá Eu quero ver o seu ligue e o suar É mexer pra cá, é mexer pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Alô, rapaziada! Eu quero ver todo mundo grudado na cintura da moleca, hein? Não deixa ele escapar! Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trezinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trezinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala a checa Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala a checa Eu tô grudado na cintura da moleca Mexi pra cá, mexi pra lá Eu quero ver o seu big e o suar Mexi pra cá, mexi pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Mexi pra cá, mexi pra lá Eu quero ver o seu big e o suar Mexi pra cá, mexi pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você grudar Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda, 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 gruda Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem querer Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, só falta você 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 Você, você, meu bem querer Aqui tá bom, só falta você 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 Falta você, 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 meu bem-querer Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem-querer Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem-querê Opa! Quando eu escuto o som de uma cordiona Dentro do peito a paixão não sossega Pegue e não largo a cintura da dona E no balanço da dança se entrega E quando a noite vira madrugada Fica mais sério a nossa brincadeira Olho nos olhos aumenta o desejo É quando o beijo acende a fogueira Olho nos olhos aumenta o desejo É quando o beijo acende a fogueira Pode dançar bem agarradinho Que é bem gostoso e não é proibido Dançar colado deixa o pelo arrepiado O cabra macho fica embaixo no maior perigo E quando o fole raso chote água e chugo A moçana pega fogo pra baixo do umbigo Quando eu escuto o som de uma cordiona Dentro do peito a paixão não sossega Pegue e não largo a cintura da dona E no balanço da dança se entrega E quando a noite vira madrugada Fica mais sério a nossa brincadeira Olho nos olhos aumenta o desejo É quando o beijo acende a fogueira É quando o beijo acende a fogueira Pode dançar bem agarradinho Que é bem gostoso e não é proibido Dançar colado deixa o pelo arrepiado O cabra macho fica embaixo no maior perigo E quando o fole raso chote água e chugo A moçana pega fogo pra baixo do umbigo Pode dançar bem agarradinho Que é bem gostoso e não é proibido Dançar colado deixa o pelo arrepiado O cabra macho fica embaixo no maior perigo E quando o fole raso chote água e chugo A moçana pega fogo pra baixo do umbigo Pode dançar bem agarradinho Que é bem gostoso e não é proibido Dançar colado deixa o pelo arrepiado O cabra macho fica embaixo no maior perigo E quando o fole raso chote água e chugo A moçana pega fogo pra baixo do umbigo Pode dançar bem agarradinho Que é bem gostoso e não é proibido Dançar colado deixa o pelo arrepiado O cabra macho fica embaixo no maior perigo E quando o fole raso chote água e chugo A moçana pega fogo pra baixo do umbigo Opa! É um mexe, é mexe, gostoso Difícil de se controlar O corpo da gente é quebra Até quem não quer vai dançar É um mexe, é mexe, gostoso Difícil de se controlar O corpo da gente é quebra Quem dança não quer mais parar A moçana quando chega no baile É aquela animação Fica dançando juntinho Ninguém quer sair do salão A moçana quando chega no baile É aquela animação Fica dançando juntinho Ninguém quer sair do salão É um mexe, é mexe, gostoso Difícil de se controlar O corpo da gente é quebra Até quem não quer vai dançar É um mexe, é mexe, gostoso Difícil de se controlar O corpo da gente é quebra Quem dança não quer mais parar Até cabra macho balança Quando chega já quer rebolar É aquela animação Fica dançando juntinho É um mexe, é mexe, gostoso Difícil de se controlar O corpo da gente é quebra Até quem não quer vai dançar É um mexe, é mexe, gostoso Difícil de se controlar O corpo da gente é quebra Até quem não quer vai dançar É um mexe, é mexe, gostoso Difícil de se controlar O corpo da gente é quebra Quem dança não quer mais parar É um mexe, é mexe, é mexe, é mexe, gostoso É um mexe, é mexe, gostoso Difícil de se controlar É um mexe, é mexe, é mexe, queréns Quem não quer vai dançar É um mexe, mexe, gostoso, difícil de se controlar O corpo da gente é quebra Quem dança não quer mais parar É um mexe, mexe, gostoso, difícil de se controlar O corpo da gente é quebra Quem dança não quer mais parar É sucesso! O corpo da gente é quebra Eu sou a água que mata a sede Que acalma a chama do teu querer Tu és a força do fogo ardente Que acende a chama do meu viver Se vem a noite eu sou o luar E os teus passos na escuridão Se vem o dia tu és o sol Na minha vida, ei coração Se vem o dia tu és o sol Na minha vida, ei coração Me leva junto, me leva embora Ser teu amor É meu xodó Me leva junto, me leva agora Mesmo que seja buscar com nós Me leva junto, me leva embora Ser teu amor, ser teu amor É meu xodó Me leva junto, me leva junto, me leva embora Mesmo que seja buscar com nós Ai amor, me leva junto, 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 me leva Eu sou a água que mata a sede Que acalma a chama do teu querer Tu és a força do fogo ardente Que acende a chama do meu viver Se vem a noite, eu sou o ar Guio teus passos na escuridão Se vem o dia, tu és o sol Na minha vida, ei coração Se vem o dia, tu és o sol Na minha vida, ei coração Me leva junto, me leva embora Ser teu amor é meu chandó Me leva junto, me leva agora Mesmo que seja buscar com nós Me leva junto, me leva embora Ser teu amor é meu chandó Me leva junto, me leva agora Mesmo que seja buscar com nós Ai, amor, me leva contigo Nessa paixão Ai, amor, me leva contigo Ei, coração Me leva junto, me leva embora Ser teu amor é meu chandó Me leva junto, me leva contigo Mesmo que seja buscar com nós Me leva junto, me leva embora Ser teu amor é meu chandó Ser teu amor é meu chandó Me leva junto, me leva agora Mesmo que seja buscar com nós Me leva junto, me leva contigo Me leva junto, me leva embora É pra quebrar a cama De tanto fazer amor De tanto a gente se amar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama Nossa paixão quando inflama é fogo Não dá pra apagar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama De tanto fazer amor De tanto a gente se amar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama Nossa paixão quando inflama é fogo Não dá pra apagar A gente briga, se intriga e reclama Depois jura que se ama E acaba tudo na cama Me faz o negro Me abraça, me aperta Me envolve, me desperta Pra me amar na hora certa Ela me pega, me balança Me sacode, me arranha Me descobre debaixo do cobertor Pois não aguenta tanta paixão violenta Rinde, estala e arrebenta E quebra a cama de amor É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama De tanto fazer amor De tanto a gente se amar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama Nossa paixão quando inflama é fogo Não dá pra apagar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama De tanto fazer amor De tanto a gente se amar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama Nossa paixão quando inflama é fogo Não dá pra apagar Ela me pega, me balança Ela me sacode, me arranha Me descobre debaixo do cobertor Pois não aguenta tanta paixão violenta Rinde, estala e arrebenta E quebra a cama de amor É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama De tanto fazer amor De tanto a gente se amar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama Nossa paixão quando inflama é fogo Não dá pra apagar Ela me pega, me balança Me sacode, me arranha Me descobre debaixo do cobertor Pois não aguenta tanta paixão violenta Rinde, estala e arrebenta E quebra a cama de amor É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama De tanto fazer amor De tanto a gente se amar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama Nossa paixão quando inflama é fogo Não dá pra apagar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama De tanto fazer amor De tanto a gente se amar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama Nossa paixão quando inflama é fogo Não dá pra apagar Opa!